Um galo foi detido. Um galo foi detido. Não vou aguentar, cara. 3, 2, 1 gravando. Olá, beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. Um galo foi detido por perturbação de sossego. Não vou aguentar, cara. Tu, então, peraí, cara. Como que eu vou falar isso, velho? Você é na risada? Tá, tá, deixa eu me concentrar, velho, vai. 3, 2, 1 gravando. Olá, beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido por perturbação de sossego. 3, 2, 1 gravando. Obrigado.